Não adianta mais fazer homenagens, a pessoa não vai ver, a pessoa está dormindo. Faça isso em vida, leve flores a pessoas em vida. Olhe quantas flores tem esse lugar, olhe quantas flores. E será que essas pessoas receberam essa mesma quantidade de flores e carinho enquanto estavam vivas? Eu acho que não. Interessante que tem algumas pessoas, alguns pais e mães principalmente, que quando chegam na velhice os filhos não estão nem aí. Deixem-lhes de canto, colocam num asilo, nem lembram que existem. Agora quando essa pessoa morre, ah, vamos fazer o melhor túmulo, vamos fazer o melhor velório, vamos pegar o melhor caixão. De que adianta? A pessoa não vai ver, ela não vai sentir. Existem mães que faz tempo que não recebem um abraço e um beijo dos seus filhos. Mas quando elas estão nesse lugar, faz tanta falta. Acorda para a realidade, começa a valorizar de fato o que é importante na sua vida. Pare de perder tempo com coisa que não vai te levar para o céu e que não edifica a sua vida, a vida das pessoas ao seu redor. O tempo passa rápido, você está aí com a sua idade, mas parece ontem que você era uma criança, não é mesmo? Nós somos como uma nuvem, que está aqui. Amanhã essa nuvem nem mais vai aparecer. A gente olha para ela, ela tem até alguma forma. Mas amanhã ela vai passar e a gente nem vai se lembrar que um dia ela existiu. Qual é o legado que você tem deixado para as pessoas ao seu redor? Se você morresse hoje, como as pessoas iriam se lembrar de você? É hoje que você tem que lutar pela sua família. É hoje que você precisa ser o melhor filho. É hoje que você precisa valorizar o seu pai e a sua mãe. Porque enquanto você está tão preocupado que você está crescendo, ei, seus pais estão envelhecendo. Acorda para a vida. Você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, você que é esposo, esposa, filho. Acorda para a vida. Hoje pode ser o seu último dia. Pode ser o último dia das pessoas que estão ao seu redor. Abrace, perdoe, ame. Ligue para a pessoa que você ama. Dê um beijo, diga o quanto você ama. Porque quando a pessoa chegar aqui, não há mais nada que você possa fazer. Ela não volta, ela não ouve, ela não vai mais falar com você. Ela está dormindo. Olhe para esse lugar. É tão silencioso, tão deserto. Ninguém ouve, ninguém fala. Ninguém dá opinião, ninguém discute. Porque está todo mundo dormindo. Agora, lá, lá onde tem vida, lá onde tem barulho, lá onde tem gente, é onde nós temos oportunidade de fazer diferente. No dia em que Jesus voltar, ao ressoar a trombeta de Deus, os anjos virão. E aqueles que morreram em Cristo, que agora dormem, vão ressuscitar para ver Jesus. Eles fecharam os olhos pela última vez. E a próxima coisa que eles vão ver na sua frente é Jesus voltando. Esse lugar vai ser um lugar de felicidade para os que morreram em Cristo. Os anjos vêm e Jesus vai despertar aqueles que morreram nele. Agora, para viver. Não só uma vida de dor e sofrimento como essa, mas uma vida eterna, para sempre, ao lado dele. Valorize-o hoje, valorize as pessoas, valorize a sua vida. Valorize principalmente a salvação que Deus te deu. Porque isso é uma coisa que não se compra, nem se vende, se recebe. Aceite esse presente de Deus e faça da sua vida cada dia, como se fosse o último. Aceite esse presente de Deus e faça da sua vida cada dia, como se fosse o último. Aceite esse presente de Deus e faça da sua vida cada dia, como se fosse o último.